O senhor pode aqui revelar alguns dos nomes desta lista e a importância que tem no peso do passivo do BESA? É assim, o Banco Espírito Santo chegou à situação que chegou, o Banco Espírito Santo em Portugal, por diversos aspectos, e um deles é um enorme desvio de capitais para Angola, da ordem dos 3 mil milhões de euros, 5 vírgula tal mil milhões de dólares, enfim. E qual foi o destino desse dinheiro? Evaporou-se. Nós ouvimos o antigo presidente do BESA, do BESA Angola, dizer que não sabia onde estava o dinheiro, o que é no mínimo estranho, porque nos bancos há registros, há papéis, há registros informáticos. Mas então por onde é que foi esse dinheiro? Foi, essencialmente, para a clique, para a elite do MPLA. Desses 3 mil milhões... Mas o senhor sabe os nomes dessas pessoas ou não? Sei eu, isso há muita mais gente. Só acho estranho é que a Comissão Parlamentar de Inquérito em Portugal não os conheça. Mas é assim, a primeira... Mas pode dizê-los aqui ou não? Posso, naturalmente. O empréstimo mais significativo... Amiga, que todos queremos ouvir-nos. Exatamente. O empréstimo mais significativo de todo este montante é entregue, é um empréstimo a Marta dos Santos, irmados a Eduardo dos Santos, para que ela tenha desenvolvido, está a desenvolver, um empreendimento imobiliário em Talatona, que é uma cidade perto de Luanda. Talatona, para quem não conhece Angola, está para Luanda, como Cascais está para Lisboa. Então, a senhora Marta dos Santos, irmã do Presidente, está a desenvolver um projeto imobiliário com o construtor José Guilherme, construtor português, e foi buscar ao BES 800 milhões de euros. E depois há empréstimos de todo tipo, naturalmente não todos desta dimensão. Há um empréstimo de 50 milhões aos filhos de Eduardo dos Santos, José dos Santos e Corião Du. Parte do qual, aliás... Mas é que é sem garantia? Tudo empréstimos sem garantia. Aliás, há empréstimos de tal ordem, sem garantia, que a um conjunto de membros do Comitê Central do MPLA, Pitra Neto, Ferreira Neto, França Nudalu, Fernando Piedade, João Lourenço, Maria Mambo Café, etc., os membros do Comitê Central do MPLA receberam em empréstimos, sem garantia, aproximadamente, da ordem dos 10 milhões de dólares cada um. Estava sempre de dólares. O mais curioso é que há um general a quem pedem o dinheiro de volta, e ele tem a descaramento de dizer, ah, eu pensei que isto era oferecido. E, de facto, é oferecido, porque não há garantias. E repara, todo este dinheiro foi gasto em Angola, nos mais diversos investimentos que eles quiseram fazer, em gastos. Há uma clínica onde se trata normalmente a elite do MPLA, que se chama Landa Clinic Center, que tem um gestor, Dino Matros, que teve algo da ordem dos 20 e tal milhões de dólares. Portanto, isto foi tudo aos milhões. Foi um fartá vilanagem. Mas não só foi um fartá vilanagem em Angola, e eu quero recordar que durante muito tempo disse que andava capital angolana via para Portugal. Não. Foi exatamente o contrário. Foi capital português que foi para Angola para pagar estes desvarios. Eu faço-lhe uma correção aí. Deixe-me só concluir. Mas há algo ainda mais dramático e estranho que é, parte das compras que as elites angolanas fizeram em Portugal foram feitas não com o dinheiro que vinha de Angola, mas com o dinheiro dos depositantes do BES. Ou seja, as pessoas que tinham o seu dinheiro no BES, aquelas que compravam papel comercial do Grupo Espírito Santo e cometiam o seu dinheiro confiando no BES, não imaginavam que parte desse capital era entregue à elite angolana para comprar propriedades em Portugal. Palmeiras, nessa lista de que tem conhecimento e que vai revelar à Comissão, de quanto sei... Sabe o que eu acho até estranho? Esta Comissão Parlamentar, que é sui generis, poder-me iam ter pedido os nomes e a lista anteriormente, porque eu mandava com todo gosto, depois estava que me tivessem telefonado, em vez de estarem a fazer um requerimento, e agora eu vou receber um requerimento, e responderei formalmente. Não há necessidade de formalidade, não é? Não há necessidade de formalidade, não é? Não há necessidade de formalidade pela comunicação social, tanto para a sociedade que é uma prática. Há mais portugueses nesta lista? Há também portugueses, mas deixa-me só dizer... Há mais empresas portuguesas? Há também empresas portuguesas nesta lista, mas deixa-me só dizer... Ficará para outro programa isso, não se importa. Pode ser, mantemos o suspense nessa matéria. Mas deixa-me só dizer o seguinte, esta Comissão Parlamentar, até porque eu já falei deste assunto, nomeadamente aqui, num programa, penso que em Janeiro, Salvador, poderiam ter pedido os nomes. Eu mandava com todo o prazer, com todo o gosto, embora isto não me dá gosto a ninguém este assunto, e detentores dos nomes poderiam ter confrontado o ex-presidente do BES Angola com esses nomes. E eu acho estranho que só me tenham pedido os nomes depois do presidente do BES Angola lá ter passado. Sim, e ter dito que não podia falar. Eu não sei essa informação, o doutor Paulo Moraes terá as suas fontes. Eu não sei se isso é verdade ou não. Então, de qualquer forma, o que sei é que muito do dinheiro desses 3 mil milhões, 3 mil e tal milhões de euros, que supostamente foi do BES para Angola, muito dele ficou cá. Não foi. Até se fala que parte em malas guardadas, e não sei onde, e não sei o quê. Sim, mas o crédito para o BES é que foi. Agora, o que eu me interrogo é porquê que isso aconteceu. Se isso é verdade, e é, que de facto os 3 mil e tal milhões foi do BES para Angola, ou pelo menos se não foi o dinheiro para voltar, ficou cá e foi aplicado cá por angolanos, dinheiro portanto português. Se isso é verdade, porquê que o BES fez isto? Eu peço desculpa de interromper, mas isto é completamente imoral. Para quem foi depositante do BES, quem comprou o papel comercial do GES, saber que aqui bem perto, em Aveiras de Cima, há uma propriedade dos filhos de José Eduardo Santos, que foi comprada, não com dinheiro de petróleo angolano, não com dinheiro angolano, mas com dinheiro dos depositantes do BES. Mas como é que se pode, se sabe isso? Que o dinheiro era dos depositantes do BES e não de lá. Foi um empréstimo do BES, exatamente, aos filhos de Eduardo Santos. Para isto? Para isso e fez. Não, eu não sei. Mas se eu sabemos que 50 milhões...